Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Por unanimidade, os juízes de direito da primeira turma recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul concederam isenção de IPVA para mulheres que tiveram sequelas em função do câncer de mama. A relatora do recurso, juíza de direito Thais Coutinho de Oliveira, afirmou que a lei estadual alterou dispositivos no sentido de que não há mais a necessidade de adaptação do veículo e se estendeu também a isenção do IPVA para hipóteses de deficiência mental e outras, mas não restringindo aos casos de deficiência física. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje dois suspeitos de envolvimento em ataques a dois bancos, uma lotérica e uma cooperativa agrícola no Rio Grande do Sul, além de assalto a uma casa de câmbio no Uruguai. Na operação, 47 agentes cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão nas cidades de Gravataí, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Capela de Santana e Bagé. Trabalhadores podem ter que pagar para obter a carteira de trabalho. O Governo Federal se prepara para cobrar pela emissão do documento, até então gratuito. O Ministério do Trabalho e os Correios elaboraram um acordo de cooperação técnica que transfere a responsabilidade pela emissão do documento aos Correios. Além do custo ao empregado, há a possibilidade de reajustes anuais ao longo dos cinco anos previsto para a parceria. O valor em discussão é de R$ 15,00. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com